Ô Hudson, hoje, como que você vê o Cruzeiro tendo agora o Ronaldo e toda essa expectativa, né? O Ronaldo, aliás, chega a Belo Horizonte amanhã, quinta-feira tem Mineirão com 60 mil diante da Ponte Preta. O que o torcedor do Cruzeiro também está fazendo é um negócio de tirar o chapéu, viu Hudson? É, isso aí é essencial, né? O torcedor tem que saber da importância dele, dessa energia positiva que ele joga para os jogadores ali dentro do campo. Que isso faz diferença, isso faz a equipe ganhar jogos, entendeu? Hoje o Cruzeiro joga um futebol moderno, um futebol dinâmico, um futebol super competitivo. Eu adoro ver os jogos de Cruzeiro, sempre que possível eu estou assistindo jogos de Cruzeiro. É um time que, com certeza absoluta, vai brigar para subir. Não é à toa que está com essa folga aí na liderança já, porque tem jogado um futebol consistente, como a Série B precisa, às vezes na força, às vezes na imposição mesmo, e às vezes não vai conseguir jogar tão bonito, mas vai jogar como a Série B precisa. Acho que os jogadores entenderam muito bem isso. O treinador tem feito um belo trabalho, a gente tem que dar muito crédito para ele, porque tem muitos treinadores que chegam nos clubes e tem lá o orçamento, 100 milhões, 200 milhões para contratar quem quiser. Aí ele traz esse, aquele, esse, aí monta lá uma seleção, aí ele dá. Agora eu quero ver você fazer um bom time, sem dinheiro, com um orçamento curto, fazer um time competitivo igual ele está fazendo. Então é mérito do trabalho dele, da comissão técnica, da diretoria aí que está fazendo esse bom trabalho aí no Cruzeiro.